E então, seus desmaiados, como é que estamos? Como é que estamos? Vocês têm mandado muitas mensagens, comentários, para eu falar no tema da moda, que é, como vocês viram o título, o artigo 13. Vocês, certamente, já estão a parte da situação do que se está a passar. Contudo, vocês pediram para eu falar sobre isso e tal, mas, como é que eu vou explicar? Vou tentar aqui falar um pouquinho, não divagar muito, porque às vezes penso muito e penso que estou a falar e só, pá, só anda aqui a devagar e não sai nada do jeito. O que eu acho em relação a isso, acho que, em primeiro lugar, acho que estamos a fazer um alarido do Caraças muito grande antes de realmente a lei ter sido aprovada. Além da, para aquilo que eu sei, atenção, é aquilo que eu sei e é a minha opinião que eu vou dar, não quer dizer que tenha certo ou errado, porque eu não estou muito a par, li alguma coisa, vi alguma coisa e, portanto, eu posso estar aqui a devagar, mas apenas vou dar a minha opinião. A lei ainda não foi aprovada, na totalidade, já, como é que é de explicar, foi falada, já avançou num certo patamar, mas ainda não está finalizada totalmente, ou seja, ainda não vai entrar em vigor já para o ano, ainda vai ser novamente falada e aprovada realmente. Portanto, eu acho que, neste momento, estamos a fazer uma alarida enorme, quando, na realidade, acho que devíamos ter mais calma, porque acho que já fizeram, pá, uma alarida do Caraças. Contudo, há coisas que eu concordo e que eu não concordo. aquilo que eu acho que essa lei é boa é defender e precaver muita gente por causa dos direitos de autor, seja elas criadoras de conteúdos, músicas, pá, hente de coisas. Só que eles criaram a lei e, pá, e não souberam bem definir, é aquilo que eu penso, não souberam definir bem as coisas, porque, neste momento, se a lei vá para a frente, vai ser uma porcaria do Caraças, porque, por exemplo, eu não vou poder, o meu conteúdo não vou poder fazer, entenda, porque eu não sou o detentor da marca dos carros, por exemplo, eu se mostraram o produto, não posso mostrar, porque eu não sou o detentor da marca ou isso, imagina que eu tenho uma camisola ou atrás de mim aparece qualquer coisa, não posso fazer, porque eu não tenho o detentor desses direitos de autor e, então, pá, é impossível quem quer que seja trabalhar assim, certo? Portanto, é aí a confusão que eu acho que eles criaram, não definiram bem as coisas e simplesmente fizeram tudo, pá, em cima do joelho e não tiveram atenção nesse aspecto. Contudo, se essa lei vai para a frente, pá, é uma complicação do Caraças, e porquê? Eu acho que quem está atrás disso, nessas leis, são as grandes, pá, como é que é explicar, o grande capital de televisões, dos media offline, ou seja, os media que não funcionam através da internet, das televisões e essas coisas todas, porque, ó, eles oprimindo a liberdade de expressão do que um comum tem na internet, pá, a gente vai receber a informação outra vez, como era dado, e continua a ser, porque as televisões só passam a imagem e a informação, aquilo que eles querem, ou seja, a gente está lixado, sempre teve lixado, hoje em dia a televisão continua igual, eles só passam a informação que querem, manipulam-nos de todas as maneiras, e é isso que eles querem fazer, é isso que eu penso, se essa lei for para a frente, da maneira que está, que eles querem implementar, é simplesmente isso, eu acho que eles querem manipular-nos e querem controlar a internet, porque na internet a gente consegue fazer tudo e mais alguma coisa, sem haver manipulação, espero bem que sim, sobre isso, sobre os temas que a gente quer falar e quer mostrar essas coisas todas, e eu acho que, se isso for para a frente, eu acho que muita, muita, dessa força que está a ser feita é as grandes, as grandes editoras, digamos, as grandes televisões a manipular isso mais uma vez, contudo, como vocês sabem, há lobbies em todo lado, e há coisas que eu acho que não bate muito certo, por exemplo, porque é que o Youtube mandou algumas mensagens a grandes, a grandes, a grandes Youtubers para falar disso, e ao falar disso, os grandes Youtubers falando nisso, a mensagem espalha, toda a gente partilha, toda a gente faz um alarido do Caraças, por exemplo, pá, e nisso, quanto mais visualizações tiverem, mais dinheiro o Youtube ganha, entendem? Bem, portanto, criou-se aqui uma notícia que, se calhar, poderá ser sem fundamento, espero que realmente seja fundamento, e criou-se aqui um, pá, uma confusão do Caraças, porque o Youtube ganha disso, entendem? visualizações, como nós, nós criadores de conteúdo, que é assim que eu me considero porque eu crio conteúdo para vocês assistirem, vivemos disso, claro, ponto final, mas, um tema tão sensível disto, os Youtubers a fazer, a fazer disto, este tipo de vídeos, eu para mim, é só atrás das visualizações, atrás das visualizações, vem o dinheiro, se eu acho mal, não eixo, porque, por exemplo, eu, o Youtube para mim, é um part time, é uma brincadeira, não vivo do Youtube, se eu gostava de tirar mais rendimentos, claro que sim, malta, e longe de, mas há Youtubers que fazem vida disto, e quanto mais eles chegarem às massas, mais visualizações tiverem, mais de torno têm, então, pegar neste tema sensível, e fazer um estradalhado do caralho, como tem esse efeito, pá, é só louco que eles têm, eu ainda só vi um Youtuber, até só que eu não vi muitos, mas ainda só vi um Youtuber, que realmente não fez monetização do vídeo, e eu vou fazer o meu, haha, eu não sou cá, ai, não sei o que é, não, este vai ter, vai ter monetização, mas, mas, falando de grandes Youtubers, eu só vejo, eu só vi um, que não fez monetização do vídeo, que foi o Nuno Argonia, entendem? E se isto for para a frente, pá, isto vai ser como, vai ser uma porcaria, porque vai ser uma maneira, pá, uma ditadura, onde a gente pode soltar a voz na internet, pode fazer tudo o que quiser, e vai ser, vamos ser controlados, vamos ser censurados, não só o Youtube, malta, todas as redes sociais vão levar para a tabela se isto for para a frente, tanto o Instagram, como o Facebook, essas coisas todas, eu vou ser afetado se realmente isto for para a frente, bom, por duas maneiras, primeiro, porque vou-me lixar o meu canal, ponto final, mas, acima de tudo, vou-me lixar por, por receptor também de conteúdo, eu não só faço, mas também assisto muito o Youtube, como eu estava a falar a bocado, como eu acho e sei que a televisão nos passa a informação, ou seja, somos manipulados, e eu deixei de assistir a televisão, tudo que eu consumo é tudo através da internet, entendem? portanto, nesse campo eu vou estar lixado, porque também vou estar sem o conteúdo que assisto, e por consequente, vou estar lixado porque eu não vou conseguir criar o conteúdo que vocês estão habituados, e vamos gerar nisto, pá, portanto malta, eu espero que isto não vá para a frente, como vocês sabem, há muitas pessoas poderosas, e os novos funcionam, e vocês sabem que funciona, pá, eu quero acreditar que isto não vá para a frente, portanto malta, para já, não estejam muito preocupados, acho que se criou um alarido grande, para já, sem fundamento, pá, mas vamos lá ver como é que isto vai ocorrer, eu espero que não, que realmente não vá para a frente, porque senão, vamos estar lixados, lixados, vamos estar numa ditadura outra vez, certo? Porque é assim, muitas pessoas já não conseguem viver sem internet, e eu não consigo viver sem internet, viver sem internet, estão a perceber, porque as redes sociais são fundamentais para o meu trabalho, as redes sociais são fundamentais para o YouTube, e essas coisas todas, portanto malta, vamos lá ver, gostava de que, como vocês sabem, eu acompanho sempre, ou tento acompanhar ao máximo os vossos comentários, e então, eu queria que vocês deixassem os vossos comentários, que é para eu ver o que é que, a ideia que vocês têm sobre este tema, deixem nos comentários o que é que vocês acham, porque eu vou, eu tento assistir sempre, e vocês sabem perfeitamente que eu tento sempre ler e responder aos vossos comentários, certo? Malta, portanto, deixem aquele comentário, para ver o que é que vocês, para saber a vossa opinião deste tema, e eles já sabem, as minhas redes sociais estão disponíveis, é só seguir e aquelas coisas que deixo sempre, da praia, certo? Malta, dá-lhe um abraço, fiquem bem, e lume na boa vista, lume na boa vista, que é isso que precisa, certo? Fiquem bem, malta.